Oi, gente! Hoje é meu aniversário! Olha só, tô gravando esse vídeo em tempo real, então, segunda-feira, dia 19 de agosto. Hoje eu tô completando 31 anos com carinha de quê? Digam aí, de 18? Exagerada. Mas, por favor, digam, né, que a carinha é mais jovem. Ou não, é carinha de 31 mesmo, seja como for, são 31 anos. Muito bem vividos, graças a Deus, cheguei até aqui, muito feliz. E 10 desses 31 anos foram compartilhados com vocês, né? Eu comecei aqui no YouTube em 2014 com 21 anos. Então, desde então, tô aqui compartilhando toda a minha vida. E teve gente aí que me viu crescer, né? Que me viu sair de casa, que me viu ficar noiva, que me viu casar, que me viu mudar de país, voltar, tá grávida, ganhar a primeira filha, gravidade de novo, chegou o Thomas. Então, assim, 10 anos de vocês me acompanhando aí, todo o meu crescimento e hoje, então, estou completando 31 anos. E por isso, eu decidi compartilhar com vocês alguns dos aprendizados que eu tive com 31 anos, né, ao longo desses 31 anos. A ideia era que fossem 31 aprendizados, mas eu quis fazer algo do tipo, eu vou falar o que vier primeiro na minha cabeça, as coisas assim que me, sabe, que chamarem mais atenção de tudo que eu vivi nos últimos tempos, especialmente. E eu consegui reunir aqui 12 aprendizados com 31 anos pra compartilhar com vocês. Eu aprendi que envelhecer é bom. Muita gente tem essa questão de que, nossa, os 30 anos, né, parece que 30 é uma idade muito determinante pra muita gente, eu entendo, né, cada um se sente como se sente, isso é extremamente válido. Mas pra mim, essa questão nunca foi uma questão, eu nunca tive isso de me sentir mal ou de me preocupar por fazer 30 anos. Eu não tive isso. Pra mim, em todas as minhas idades, o envelhecer foi uma coisa muito natural e nunca foi algo que me trouxe qualquer sentimento negativo. É claro que envelhecer tem, né, suas questões, porque quando a gente envelhece, quanto mais velhinho a gente vai ficando, mais chances a gente tem de, sei lá, ter algum tipo de doença ou questões que são inerentes à idade. Mas só chega nesse ponto, enfim, só envelhece quem tá vivo. Então eu digo que envelhecer é bom por isso. Se eu tô completando hoje 31 anos, significa que eu estou viva para completar 31 anos. E que bom é estar viva. Graças a Deus eu tô viva, eu tô bem com saúde pra poder fazer 30, 31, 32, se Deus quiser. Então eu não vejo o envelhecimento, o passar dos anos, o completar mais idade, né, fazer mais idade, agora estar mais próxima dos 40 anos, como algo ruim. É o curso natural da vida. É claro que faz parte, que eventualmente a gente fica com alguns medos de, nossa, eu vou ficando mais velha, então, né. Mas ao mesmo tempo é muito mais feliz do que qualquer outra coisa, né, porque os anos estão passando, então significa também que os meus filhos estão crescendo, que eu vou poder ver eles crescerem. Mais um ano de vida, né, que eu pude estar junto com a minha família. Então eu não vejo o envelhecimento, né, o fazer mais idade, o completar mais anos, como algo negativo, muito pelo contrário. Esse é um grande aprendizado de que envelhecer é bom, porque se a gente envelhece, significa que a gente tá vivo pra poder envelhecer. Aí o que a gente tem que fazer é se cuidar pra poder envelhecer com saúde, né, com qualidade. Aprendi que mudar de opinião é saudável. A nossa opinião, né, as coisas não precisam estar escritas na pedra, não precisa ser algo imutável. Opinião é diferente de valores, de princípios, não é mesmo? E isso pra mim é uma coisa muito mais forte, algo imutável mesmo. Independente de todas as mudanças aí que eu passei com o passar dos anos, tem coisas que não mudam. E esses são os meus valores e os meus princípios. Hoje o que tem diferente é que na realidade eu acrescentei mais valores em princípios, eu acho, do que o que eu já tinha antes. Mas a opinião, eu tô sempre aberta pra mudar. Por mais que eu seja uma pessoa de opiniões fortes, né, que quando eu acredito numa coisa, eu de fato acredito naquilo, eu defendo aquilo. Hoje eu posso estar falando isso e amanhã eu posso estar mudando de opinião. Tá tudo bem, não significa que eu sou uma pessoa ruim ou que eu sou uma pessoa de personalidade fraca ou algo do tipo. Isso significa que eu tô aberta a ouvir novos argumentos, a ler novos estudos, a aprender mais e daqui a pouco que eu achava que era de um jeito. Hoje eu acho que não é mais e tá tudo bem. Eu vejo que existe uma pressão assim de que não, tu falou que tu acha isso, então tu vai ter que achar isso pro resto da tua vida. Ou tu vai ter que ficar pro resto da vida do mesmo jeito que tu era. Tem muito isso na internet, né, quando a gente tá tanto tempo aqui e, veja, vocês me conheceram, muitas de vocês, quando eu tinha 21 anos. Óbvio que eu não sou a mesma pessoa. Hoje, porque já se passaram 10 anos e graças a Deus, imagina só eu ser exatamente a mesma pessoa, com os mesmos hábitos, mesmo estilo de vida, mesmas características de quando eu tinha 21. Quando eu tinha 21 eu era uma jovem, quando eu tinha filhos, eu morava na casa dos meus pais. Hoje a minha vida é completamente diferente, então que bom que eu mudei, a gente tem que mudar. Por isso que não faz sentido quando as pessoas dizem, ai, porque eu queria que tu fosse daquele jeito que tu foi há 5 anos. Não vou ser. Não porque eu não quero, mas é porque eu não sou mais aquela pessoa. Não tem como eu voltar a ser o que eu era, sendo que hoje foram adicionadas coisas, experiências, a quem eu sou e, portanto, tudo isso me mudou. Mudou minhas opiniões, mudou a forma como eu age, mudou meus hábitos. Então eu aprendi que mudar de opinião é bom e tá tudo bem. Aprendi que esse papo de se permitir é uma mentira. Ai, que perigo, que polêmico. Mas é, eu percebi que às vezes a gente usa esse se permitir, mesmo como uma desculpa, né, como uma autorização pra fazer coisas que talvez a gente sabe que a gente não deveria estar fazendo ou que tudo bem a gente fazer, mas talvez não na intensidade ou do jeito como a gente está fazendo. É só uma autorização pra vai lá, faz algo que não te faz bem em nome do se permita. Ai, tá tudo bem, porque hoje pode. Algo que não te faz bem, que por vezes pode, inclusive, te trazer consequências até irreversíveis. Então eu acho que eu sou a favor hoje da gente pensar bem naquilo que a gente vai fazer, né? Mas isso de, ai, vamos viver como se não houvesse amanhã porque a gente tem que se permitir, porque a vida é uma só. Não, justamente porque a vida é uma só que eu quero tentar viver ela da melhor maneira possível, de uma forma saudável, fazendo coisas que fazem sentido. Então, né, eu sei que muita gente vai ter uma opinião contrária a isso. Mas eu não sou a favor dessa história de, ai, tem que se permitir. Aprendi que ter como instância dá muito resultado. E às vezes o resultado parece que não tá vindo, mas do nada o resultado veio. É incrível. Hoje eu tava vendo uma foto minha do dia 19 de agosto de 2023. Eu tava muito grávida do Thomas, né? Ele dá ser no dia seguinte. Eu tava de 39 semanas e 4 dias, 3 dias, não sei. Mas 39 e quase 40. Eu tava, gente, eu tava muito grande. Eu devo ter ganhado pelo menos uns 20, 25 quilos na gestação do Thomas. Foi muito peso. Só dele, de líquido e barriga e coisas dentro da barriga, foi muito. E mais todo o peso que eu ganhei, né? Eu fiquei realmente assim... Enfim. Mas aí eu vi aquela foto hoje, aquela barriga imensa. E como eu tô agora toda esbelta, toda definida, os braços definidos. Eu vi nossa, a constância realmente, né? Porque eu fiquei ali treinando, treinando, treinando. E não que eu não tivesse tendo evolução. Mas parecia que tava indo, né? Uns pouquinhos, devagarzinho. O que é natural. É assim mesmo. Mas aí, do nada, esses dias eu olhei no espelho. Meu Deus, olha esse músculo no quadríceps que eu nem sabia que existia. E agora eu tenho. Então, ter constância da resultado. Por que eu tô dizendo isso? Porque, às vezes, a gente vai tá fazendo uma coisa. E a gente não vai ver o resultado imediato. Ele leva tempo pra aparecer. E, às vezes, a gente desiste no meio do caminho, justamente porque o resultado não veio ainda. Porque nós somos imediatistas. Eu comecei hoje na academia. Amanhã eu já quero tá com o braço assim. Só que não é assim que funciona. A gente sabe. Racionalmente a gente sabe. Mas, ainda assim, a gente é meio besta, às vezes, né? E não. Se eu não tô assim, já vou desistir. Porque não dá. Não consigo, não é pra mim. Só que leva tempo. E ter constância, né? Respeitar esse tempo. E continuar fazendo. Mesmo que tu não esteja vendo resultado ali na hora. É o que dá resultado. Porque se tu parar de fazer, tu nunca vai ter resultado. Se continuar fazendo, o resultado vai chegar. Quanto tempo vai levar? Não sei. Cada pessoa é uma. Pra aquilo que tu decidiu fazer. Mas o resultado só vem se tu continuar fazendo. Eu aprendi que vale a pena não abrir mão dos meus princípios. E isso é uma coisa um tanto difícil hoje em dia, né? Quando as pessoas têm princípios tão diferentes. E é que eu não tô dizendo que aquilo que eu acredito é o certo. Que as outras pessoas acreditam é errado. Eu só quero dizer que existem princípios e valores diferentes. Óbvio. E que é difícil se manter firme nos dias de hoje. Especialmente se tratando de internet. Enfim, que tá tudo tão exposto, né? Onde as pessoas vão te criticar. As pessoas vão bater de frente. As pessoas vão te ridicularizar. As pessoas vão te cancelar. Vão te xingar. Vão te falar que tu é a pior pessoa do mundo. É difícil seguir os nossos princípios por vezes. Nos mantermos firmes a eles. Porque o mundo vai tentar que a gente não siga os nossos princípios. Vai ter muita gente indo contra. Mas vale muito a pena seguir os nossos princípios, né? Sejam quais forem os teus. Vale a pena tu seguir aí firme neles. Se é isso que tu acredita. Se é isso que faz sentido pra tua vida. Porque se a gente abre mão dos nossos princípios por qualquer coisa. Por qualquer um. É como se a gente não tivesse identidade, né? A gente não sabe quem a gente é. E a gente vai com a maré. Qualquer pessoa que tá perto da gente nos influencia facilmente. E a gente sabe que isso é uma coisa que não é tão positiva, né? Especialmente quando a influência não é pro bem. Eu aprendi que vale a pena. Custe o que custar. Digam o que me disserem. Vale a pena manter os meus princípios. Porque esses sim, né? São a base de quem eu sou. São a base da minha família. Do meu relacionamento, né? Do meu casamento. Da forma como a gente cria os nossos filhos. E os meus princípios. E os meus irmãos estão muito bem alinhados. Então é aquilo que a gente acredita. E que, né? Isso sim tá na pedra. E isso sim tá na pedra. Não muda. Aprendi que ouvir, muitas vezes, é melhor do que falar. Isso vindo de alguém que tá sempre falando. Que tem, tá, conversando com alguém, né? E tinha mania de já tá respondendo. Tudo que a pessoa tá falando, tu já tá formulando a resposta. Tu já quer interromper a pessoa pra falar em cima. Vindo de uma pessoa que primeiro fala e depois pensa no que falou. Né? Foi um aprendizado muito grande. Aliás, foi não. Está sendo. Porque é um aprendizado diário. É o que eu tenho praticado diariamente. Falho todos os dias e continuo tentando. E só vou parar quando eu chegar lá. E ainda assim, quando eu chegar lá. É o que eu vou ter que continuar me esforçando pra poder manter. Porque não é algo natural meu. Eu sou uma pessoa que fala. Eu sou impulsiva. A minha raiz é impulsiva, né? Então todos os dias é um exercício diário. E ouvir é muito bom. Porque a gente consegue ouvir as pessoas, né? Prestar atenção na pessoa. É muito difícil pra quem é desse jeito que eu sou também. Do tipo, eu tô conversando com alguém. Eu estar 100% focada no que essa pessoa tá falando. Sem já ficar formulando mil respostas na minha cabeça. Porque quando eu faço isso, eu acabo perdendo o foco no que ela tá falando. Começo a ir pra longe. Então é um exercício de voltar. Olhar nos olhos dessa pessoa. E ouvir o que ela tá falando. Prestar atenção no que ela tá falando. E aí, perguntar se ela quer minha opinião. Se ela quer que eu diga algo a respeito. Ou se ela simplesmente queria só desabafar. Porque tem isso também. A gente que fala demais, a gente quer dar opinião sobre tudo. E às vezes a pessoa não tem uma opinião. Ela só queria falar. Ela só queria desabafar. Então esse é um aprendizado também. E eu calar, né? Tá lá a Bíblia, né? Todo dia é um aprendizado diferente na Bíblia sobre se recolher. Calma. Não é que tu não possa falar. Que tu tem que ficar quieta sempre. Mas é aprender que existe um momento certo de falar certas coisas. De agir de certa maneira, né? Então é tudo um aprendizado em torno dessa boquinha aqui, ó. Que às vezes solta coisas desnecessárias. Mas, né, gente? Estamos aqui nessa terra pra evoluir. Então, graças a Deus, eu tenho aprendido. Não aprendi tudo ainda. Não cheguei no nível que eu quero chegar. Mas já tô muito melhor do que eu fui um dia. Aprendi que paciência é uma qualidade que a gente pode adquirir com muita prática. Não é fácil. Não. Mas a gente consegue, sim, ser cada vez mais paciente. Eu sei que existe um time aí junto comigo. De pessoas impacientes. Não é porque a gente é desse jeito. Ou que a nossa raiz é impaciente. Impulsiva. Que a gente tem essa ira. Que qualquer coisa a gente explode. Que a gente precisa de assim para sempre, tá? A gente consegue mudar. A gente consegue diminuir. A gente consegue conter mais isso. Como? Não existe pila mágica. É um exercício. Tu vai ter que te esforçar. Não tem milagre. Pelo menos eu não descobri nenhum ainda. Comigo, né? Esse é o meu aprendizado. É uma prática diária. É um hábito. Assim como eu treino. Como eu leio. Como eu acordo cedo. Como eu me alimento bem. Como eu faço várias coisas no meu dia a dia. Como eu tomo água, inclusive. Praticar a paciência é exatamente a mesma coisa. Quando eu peço pra Deus. Senhor, me ajuda a ser mais paciente. Ele entende que ok. Vou te ajudar. É isso que eu acredito, né? Ele vai lá e me dá a situação pra eu ser paciente. Porque a paciência não vem de graça. É uma coisa que a gente precisa praticar. Então toda vez que tu tiver a oportunidade de praticar a tua paciência. Pratique a tua paciência. E tu vai falhar miseravelmente várias vezes. Mas em alguma vez tu vai acertar aquilo. Ele vai te dando força pra próxima vez. Mas não fica com isso na cabeça de que. Ai, que eu sou assim que não tem como mudar. Porque tem sim. Tem como mudar. Acredita em mim. Tem como mudar. Aprendi que não é o fim do mundo. Quando a gente erra. Quando a gente falha. Quando a gente faz algo que não deveria. Faz parte da vida. Nós somos humanos. E por mais que eu esteja nessa busca constante. Por ser alguém melhor. Por me desenvolver. Por aprender. Por estudar, né? Por, nossa, melhorar meus hábitos. Eu falho. Falho todos os dias em diversas áreas da minha vida. E tá tudo bem. Não é o fim do mundo. Porque às vezes a gente age como se... Nossa, eu vou morrer amanhã. E tudo bem. A gente não sabe o dia de manhã. Pode ser realmente que a gente morra amanhã. E é horrível falar isso. Mas, né? Nós somos adultos. Vamos falar a verdade. A realidade. E essa é a realidade. A gente não sabe o dia de amanhã. Mas vamos considerar que não. Amanhã eu vou acordar. Vou estar vivo. Vai estar tudo bem. Então eu vou ter uma nova oportunidade. De fazer melhor. É claro que também. Daí é uma via de mão dupla, né? Porque eu não sei o que acontece amanhã. Hoje é meu papel. Daí isso é o que eu acredito, tá? Não tô botando regra pra ninguém. Eu tô falando do que eu acredito. Hoje é meu papel buscar fazer o melhor possível. Porque eu não sei se amanhã eu vou ter a chance de fazer de novo. E de corrigir. Então, esse é um caminho. E daí a gente tem outro caminho. Que não. Eu espero que eu esteja, né? Amanhã aí de novo. Pra tentar de novo. Vocês entendem que tem esses dois caminhos? E que a gente pode trabalhar com os dois? Que eles estão juntos, apesar de serem em direções diferentes, eles... É um caminho que inicia no mesmo lugar. Então tá tudo bem se hoje tu falhou, se tu errou. Tá fazendo dieta. Ai, acabei de comer uma coisa que eu não deveria ter comido. Tudo bem. Não é o fim do mundo. Ai, não. Mas agora que eu já comi esse errado, vou comer tudo errado agora. Porque já perdi tudo. Para. Para. Que não é assim que funciona. Daí sim que vai estar errado. Fez uma coisa errada? Comeu o que não deveria? Tá tudo bem. Na próxima refeição tu já corrige. Já volta ao normal e finge que aquilo ainda não aconteceu. Aprendizado. Tu já sabe. Poxa. Fiz o que não devia. Analisa por que que tu fez aquilo ali. Por que que tu comeu daquela forma. Por que que tu fez algo que não deveria fazer. E na próxima oportunidade faz diferente. Não precisa chutar o balde porque uma coisinha errada aconteceu, entende? Não é o fim do mundo. Nós não somos o pior ser humano. Nós não somos incapazes, horríveis. Não, nós só somos pessoas. Nós temos falhas. E nós vamos falhar. A gente vai fazer coisas que a gente não deve. Ai o importante é a gente aprender com aquilo ali e tentar não repetir. Porque tem aquele ditado. Errar é humano, persistir no erro é o quê? Burrice. Então não sejamos burros. Vamos tentar aprender com os nossos erros. Aprendi que a gente pode sim controlar a forma como a gente age perante ao que acontece com a gente. Porque eu não posso controlar o que acontece comigo. Mas eu controlo como eu reajo ao que acontece comigo. E isso é uma verdade assim ó, pra mim né, muito grande. Quando eu escolhia reagir de uma forma ruim as coisas. Ou quando eu me deixava reagir de forma impossível. Quando eu não pensava sobre a forma como eu tava reagindo. Normalmente as coisas escalavam pra um nível muito pior. As coisas ficavam muito mais difíceis ou muito piores do que elas poderiam ser. Quando eu passei a me policiar mais, a me vigiar mais. E a entender como eu tava agindo. Por que que eu tô agindo assim? Será que eu posso agir melhor? Será que eu posso fazer diferente? Reagir de uma forma diferente? As coisas mudaram. Quando eu tava grávida. Quando a Sarah nasceu. Meu porpério. Obviamente né. Ai, privilégios. Aquelas coisas todas que as pessoas gostam de me lembrar. Eu tive muito mérito também. Não foi só o meu privilégio. Foi a minha forma de enxergar as coisas. Foi como eu escolhi enxergar as coisas. Que deixou tudo mais leve também. E vejam, eu sempre falo isso pra vocês. Tem gente com muito menos privilégio que eu. Que vê as coisas de uma maneira ainda muito melhor. Que consegue reagir de uma maneira muito melhor. E fazer muito melhor do que eu. Assim como tem gente com muito mais privilégios do que eu. Que não consegue reagir da mesma forma. E que reage de uma forma ruim. Então claro que o privilégio faz diferença. Mas ele não é determinante. Porque tem pessoas com menos que fazem muito mais. Né. Se fosse determinante, essas pessoas com menos também não conseguiriam. Então o que eu quero dizer com isso é que a gente pode sim. Escolher como a gente reage as coisas. Eu posso escolher reclamar. Ou eu posso escolher olhar pro que tem de bom. Mesmo no meio do caos. Da coisa mais horrível. Eu posso escolher olhar. Pra algo de bom. Tô viva pelo menos. Meus filhos também. Sabe? A gente. É um esforço. Claro. Por vezes assim. Sobre humano. Mas de buscar o que há de bom. E nem sempre. Às vezes talvez não tenha naquele momento nada de bom. Mas ainda assim. Tu controlar a forma como tu reage. Tá. Não tem nada de bom pra eu ver agora. Mas deixa eu pensar. Eu me descabelar aqui vai adiantar? Não. Eu me irritar vai adiantar? Não. Eu gritar com todo mundo vai adiantar? Não. O que que vai adiantar de fato? Eu respirar fundo. Eu vou ter um momento de chorar. Mas talvez esse momento não seja agora. Porque talvez esse momento aqui precise de uma outra coisa de mim. Que daí se eu tiver aqui ordenada. Eu vou conseguir entregar o que eu preciso. Resolver de forma mais efetiva. Tá tudo certo. Agora eu posso ir pro cantinho. Chorar em posição fetal. Entenderam o que eu quero dizer? Então a gente pode sim controlar a forma como a gente reage as coisas. Isso também é um exercício. Prática diária. Muito difícil. Mas que é possível. Eu aprendi que aprender. Se desenvolver. Ficar mais inteligente. É maravilhoso. Abrir a cabeça pro mundo. Ler um livro. Desenvolver. Usar esse cérebro magnífico que temos dentro dessa cabeça. É algo esplêndido. E que todas nós deveríamos estar fazendo. Olha eu botando regra pra vocês. Mas enfim. Aprendizado meu. Se desenvolver. Buscar. Ser mais inteligente. Aprender. Expandir nossos horizontes. Ah, eu sou contra isso. Tá, tu é contra isso. Mas tu já leu alguma coisa sobre isso pra tu ser contra? Porque pra gente ter uma opinião formada sobre as coisas. A gente precisa ver os dois lados. Ah, eu sou contra capas cinza. Eu gosto só das capas que são brancas. Tá, tudo bem. Mas tu já foi ler sobre a capa cinza? Por que que tu é contra a capa cinza? No que que é baseada, né? No que que foi formada a tua opinião sobre aquele assunto? Porque tem muita gente que é contra alguma coisa só porque... Ah, porque eu sou contra metade. Mas tu já foi ler. Já foi estudar sobre o assunto. Já foi aprender mais. Tive que fazer uma pausa. Depois recebi uma visita muito fofa. Que veio me trazer uma maçã. Mas enfim. Então eu aprendi isso. Que quanto mais eu aprendo. Que é muito bom aprender. Que é muito bom... Ai gente, meu Deus. Usar a cabeça assim, ó. E aprender coisa nova. Nossa, como é bom. Sair da mesmice. Sair desse... Dessa... Dessa caixa que a gente fica às vezes de ignorância. De limitação. E sair disso aqui. Nossa, maravilhoso. Eu tenho assim, ó. Eu estou encantada por isso. Porque eu estava meio atrofiada. Já falei várias vezes em vários vídeos pra vocês, né? E agora eu voltei aqui... Porque eu costumava ser assim. Só que o vice no celular foi mim, né? Mas agora eu estou voltando a ser essa pessoa que eu era. Porque eu adoro estudar. Adoro ler. Isso é uma coisa que me move. E até estar voltando a ser assim é um prazer inenarrável. Eu aprendi que o medo faz parte do processo. Mas ele não pode nos impedir de fazer o que a gente quer fazer. E isso é um aprendizado, assim, dos últimos dias muito forte. Eu compartilhei isso no Instagram. Acho que eu não trouxe pro YouTube. Mas eu estou num momento de transição de várias coisas aqui. Eu não tenho medo de passar por transições. No sentido de que vocês já me viram mudar muito. Ter várias ideias aqui. Eu estou sempre buscando. Eu estou sempre tentando. Eu estou sempre tentando. Por vezes eu vou começar uma coisa e vou entender que não. Não é por esse caminho. Vou mudar o caminho. Vou mudar a direção. Vou tentar outra coisa. E isso eu acho muito bom. É uma característica muito positiva. Tem gente que vai ver isso como... Nossa, que ruim ela. Ela começa e daqui a pouco começa outra coisa. Eu já vejo como... Comecei. Vi que não era pra mim. Eu vi que não fazia sentido. Mudei. Eu vejo como, pelo menos, eu estou sempre fazendo alguma coisa. Eu não estou parada. Eu vejo isso como muito positivo. De que eu estou sempre buscando aquilo que vai ser o que eu vou fazer. Entende? E talvez não faça sentido e está tudo bem. Porque não é sobre isso o vídeo. Mas... Tudo isso pra dizer que eu estou num momento de transição de algumas coisas que a gente quer fazer. Alguns projetos novos. O João veio trabalhar comigo. E aí o João, ele tem muitas ideias. Muitos sonhos. E ele é uma pessoa, assim, que ele tem vários conhecimentos. E várias coisas que eu não tenho. Então, ele agrega demais. Só que ele me tira da minha zona de conforto. Ele me desafia muito a fazer diferente. Vamos, Vanessa. Vamos fazer. Vamos acontecer. E eu estou assim, ó. Tem uma expressão que a gente usa que é meio feia. Mas eu vou falar. Cagando de medo. Que dá muito medo. Porque, Bácio, começa a fazer uma coisa um pouco diferente no Instagram. Eu vou perder seguidores. As pessoas vão me xingar. As pessoas vão gostar. As pessoas vão dizer que preferiam a Vanessa de antes. E começa a ficar aterrorizada. Quando eu estava fazendo uma reunião com o João aqui. Ao mesmo tempo que eu ficava, assim, ó. Que o meu coração parecia que ia sair pela boca. Só de falar isso pra vocês, assim, ó. De uma emoção que toma conta de mim. De algo. Meu Deus. É isso que eu quero fazer na minha vida? Ao mesmo tempo, é um medo aterrorizante. De, Senhor. Não, vai dar tudo errado. O pessoal não vai gostar. Ou vão me xingar. No geral, eu não sou medrosa. Não me preocupo com o que os outros vão pensar. Mas aqui na internet, eu me preocupo demais com isso, assim. Do que eu vou postar. E que tem que agradar todo mundo, sabe? Você vai rir. Você vai rir. Se eu não vou agradar todo mundo. Vê como uma coisa irracional. Tô com medo. Tô morrendo de medo. Mas, se eu deixar o medo me impedir de fazer tudo aquilo que a gente tem sonhado. Gente, eu vou me impedir de viver tanta coisa incrível. Tudo bem, eu não tenho certeza se tudo isso vai acontecer. Se vai ser incrível. Mas tem muitas chances de ser incrível. E mesmo que não fossem muitas chances. Se fossem só 50%. Enfim, né? Porque, é. Tem 50% de chances de dar certo ou de não dar. Enfim. Eu não tenho como saber se eu não fizer. E se der errado. E se as pessoas me xingarem. Tá tudo bem, né? Fazer o quê? Mais um dia normal na internet. Das pessoas xingando as outras. Posso lidar com isso? Posso. Queria lidar? Não queria. Mas posso? Posso. Então vamos lá. Não posso deixar o medo me impedir. De daqui a pouco, finalmente, fazer a coisa que vai ser a coisa da minha vida. Vocês entendem? De dar aquele passo que vai me fazer chegar lá, meu Deus. Eu já sou muito feliz e grata. Nossa, hoje eu tô muito no lucro do que eu tenho hoje. Não tenho nem coragem. Hoje em dia eu só agradeço a Deus. Eu peço perdão e agradeço. O que pedir? O que mais eu vou pedir pra Deus? Olha tudo que, né? Mas, realização. A gente quer realização. A gente quer sentir que, nossa, eu cheguei no ápice. Eu finalmente tô fazendo o que eu nasci pra fazer. O que eu deveria estar fazendo agora. O meu propósito agora. Do jeito que eu deveria estar fazendo. Sabe? Com tudo de mim. Com tudo. Dando tudo de mim. Eu tô fazendo o que eu deveria estar fazendo. Do jeito certo. Na intensidade certa. Pra vocês verem como me brilha os olhos. Imaginar tudo que pode vir pela frente. Morrendo de medo. Porém, não vou deixar o medo me impedir. E eu espero que eu inspire outras pessoas a fazer o que querem fazer. A dar esse passo. Mesmo com medo. Porque ali do outro lado do medo, né? Do outro lado do muro. Provavelmente tá aquilo que a gente mais quer viver. E que muitas vezes a gente deixa de viver. Porque a gente teve medo de dar esse salto, né? De pular pro outro lado do muro. E por fim, o aprendizado dos aprendizados. A vida com Deus é muito melhor. E esse aprendizado, dia após dia, né? Nossa, deixa eu falar. Quero chorar. Dia após dia. Como é bom, gente. Como é bom. Obrigada, meu Deus, porque tu me resgatou. Porque tu me trouxe de volta. Porque tu não me abandonou. Porque tu me mostrou o caminho. Porque eu encontrei o caminho de volta pra casa. Porque hoje eu caminho em direção a um alvo. Obrigada, meu Deus. A vida com Deus é muito melhor. É muito melhor. E tem gente, né? Que não acredita. E aqui eu respeito absolutamente todo mundo. Mas é o que eu quero dizer. Tem gente que não acredita e que me pergunta, né? E se Deus não existir? Porque essa pessoa acredita que Deus não existe, né? Mas e se Deus não existir pra ti? Se tu de um dia tu descobrir, Vanessa, que Deus não existe, o que que tu vai fazer? Se um dia eu descobrir que Deus não existe, vai ter valido a pena viver como se Deus existisse. Porque pra mim a vida com Deus é muito melhor. Não é que seja uma vida mais fácil, mas é uma vida menos difícil. Uma vida com mais direcionamento. Uma vida com mais paz. Gente, como é bom a vida com Deus. Que aprendizado. Que aprendizado. Porque eu não tinha antes essa vida. E hoje eu tenho. E é muito melhor. É muito melhor. Muito melhor. Esses foram 12. 12 aprendizados com 31 anos. Claro que provavelmente é muito mais coisas que eu poderia trazer pra vocês. Mas olha o quão grande já tá esse vídeo e eu só falei sobre 12 coisas. Eu tenho vários defeitos. Vários eu tô sendo querida. Eu tenho muitos defeitos. Mas tem várias coisas das quais eu me orgulho de mim. E uma delas é isso. De que eu tô sempre buscando melhorar. De que eu reconheço que eu tenho defeitos. Por mais que às vezes seja difícil admiti-los. Eu reconheço que eu os tenho. E eu tô sempre tentando melhorar. Sempre, sempre, sempre. Eu sempre tentando me lapidar. E buscando ser alguém melhor. Pra mim, pra quem vive comigo. Isso é uma coisa que me deixa muito feliz em mim. Que eu nunca perca isso. Que eu continuo sendo essa pessoa que busca sempre melhorar. 31 anos, gente. 31 aninhos. Meu aniversário. Meu dia. Esses foram os meus aprendizados. Me contem aqui nos comentários o que vocês acharam. Obrigada por estarem aqui comigo mais um ano. Mais um aniversário. Também me conta desde quando eu tô aqui. Quantos anos eu tinha quando tu começou a me acompanhar. Que ano que tu começou a me acompanhar. E é isso. Curtam o vídeo. Se inscrevam aqui no canal. Me acompanhem nas redes sociais. Beijo enorme. Eu amo muito, muito, muito vocês. Até o próximo vídeo. E tchau. Let's go.